Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê, NET, Canal 16, em Ponta Grossa. Vamos falar hoje sobre as perspectivas para a economia industrial brasileira em 2016. Comigo no estúdio está o professor e economista Alexandre Lages, justamente mestrado em economia industrial. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer sempre. Agradeço muito, eu sei que a discussão hoje vai ser interessante, só não sei se vai ser literalmente agradável de se ouvir. Exatamente. Nós voltamos dentro de alguns minutos com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, as perspectivas para a economia industrial brasileira em 2016. Comigo no estúdio, o professor de economia, economista, Alexandre Lages, com mestrado justamente em economia industrial. Pois bem, professor, o que eu gostaria de entender é o seguinte. O nosso quadro não é Lados Melhores. A crise, que é mais política do que econômica, literalmente vem paralisando todos os investidores que desejam aplicar os seus recursos no Brasil. Tivemos também um processo de ajuste necessário por conta de maquiagens feitas pelo governo federal em cima de tarifas essenciais, como água, luz, telefone, enfim. Tarifas que foram literalmente amarradas pelo governo pensando na reeleição de Dilma Rousseff. Isso aconteceu, ela se reelegeu. Só que a boiada veio toda de uma vez. E ninguém esperava por isso justamente de Dilma Rousseff. Esperavam que a liberação fosse gradativa. Não ocorreu. E tivemos então o impacto direto da retração de consumo e na retração de consumo também a retração de investimentos. O índice de desocupação no país ultrapassou a casa dos 7% e isso significa 67% a mais do que em outubro do ano passado. São dados recentes, divulgados ainda hoje por institutos de pesquisa. E o que eu gostaria de saber é o seguinte. Nós temos um cenário também negativo para 2016? Falando da economia como um todo primeiro. Bom, perfeito. Eu acredito que antes de fazer essa prospecção de cenário, é bom a gente voltar só um pouquinho no tempo. Claro. A gente já discutiu em outros programas a desindustrialização que não é de hoje no Brasil. Então quando você vai falar de perspectiva industrial principalmente, você já vem acompanhando um desaquecimento gradual e uma certa desatenção por parte do governo isso antes dos problemas atuais, vamos dizer assim, era um setor que estava sendo deixado de lado com quedas sucessivas, pequenas, mais persistentes, que acabam trazendo esse nome, conhecimento público, que seria o processo de desindustrialização brasileira. Uma coisa que já vinha chamando atenção e era a contramão do que o Brasil se propunha há um tempo atrás, que era justamente atrair capital de fora para que a gente pudesse ter fôlego industrial e gerasse emprego e prosperar. Então acredito que isso seja importante, porque a gente já se discutia isso antes mesmo de uma situação praticamente caótica que a gente está vivendo hoje, com esse processo todo de desaquecimento industrial e toda a economia, vamos dizer assim. Bom, veja bem, nós temos uma perspectiva para o ano que vem um pouco melhor do que esse ano, partindo de alguns pressupostos. Mas quando você olha para a economia no começo desse ano, para o meio desse ano, para o final já, você vê uma deterioração da economia muito rápida, acentuada e de certa forma sem precedentes. Isso acaba deixando todo mundo sem perspectiva futura positiva e as coisas acabam, vamos dizer assim, se retroalimentando. Quando você pensa negativamente, você investe menos, investindo menos você acaba criando uma situação cada vez pior e a gente entra num efeito multiplicador negativo que pode prejudicar ainda mais. Como você bem colocou, a questão do desemprego é uma prova clara do que está acontecendo na economia. Se pensar que o ano passado a gente estava com 4,5% de taxa de desemprego, considerado para muitos quase que um chamado pleno emprego, porque é uma taxa realmente baixa, se considerarmos a crise recente de 2008, e o Brasil vinha muito bem, obrigado. Se você for fazer uma retrospectiva política, inclusive, foi uma das bandeiras para a reeleição, onde você gerava emprego e estava deixando todo mundo bem, obrigado. E aí o eleitor tem essa sensação de que está tudo bem e acaba acreditando mais no governo. Aí vem, eu fiz um programa especificamente sobre isso, a questão da política desenvolvimentista. A presidente Dilma Rousseff, economista, ela tem essa linha ideológica, filosófica, bem clara, e Guido Mantegui, enfim, a equipe do governo anterior, o primeiro governo Dilma, tinha essa vertente de maneira escancarada. Em 2008, quando veio a crise, essa política desenvolvimentista foi implementada como uma política anticíclica, ou seja, tentando combater os efeitos negativos da crise internacional. Mas era para ter acabado um ano e meio, dois anos depois, ou seja, ela não poderia ter continuado com isso pelo mandato inteiro. Pelo menos é o que muitos economistas dizem, porque não se trata de filosofia, mas sim de matemática. Ou seja, ela relaxou a meta de inflação, ela relaxou as cobranças fiscais, as metas fiscais. E o que aconteceu com isso é que ela literalmente passou a arrecadar menos e os preços subiram. Então, houve uma combinação de fatores, alguns frutos de incompetência, outros, eu acho de puro azar, que literalmente acabaram levando o país a um processo que não foi saudável para ninguém. Ela conseguiu maquiar informações importantes, esconder essas informações, as pedaladas fiscais comprovam isso, ou seja, nós tínhamos um rombo anual de 50, 60, 80 bilhões de reais, agora esse rombo apareceu. O que o Joaquim Levy, que vai contra a linha filosófica dela no que se refere à economia, tenta fazer é voltar à política macroeconômica adotada já no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso e durante todo o governo Lula, ou quase todo o governo Lula. E esse tripé, ele não foi retomado ainda, ele tinha sido oficialmente, não oficialmente, mas pragmaticamente abandonado nos últimos seis anos do governo Dilma, mas não foi retomado agora. E o que se pergunta é se ela realmente quer que esse tripé seja retomado. Segundo o Kennedy Alencar, que é um dos comentaristas da CBN, e diga-se passagem, brilhante naquilo que faz, comenta, ela literalmente sabota o próprio ministro, com muita frequência. E existe uma disputa de poder imensa, o PMDB querendo o cargo, o PSDB querendo que ela seja afastada, enfim, que haja um clima para novas eleições, a cassação do Cunha. O Cunha, inclusive, chegaram a brincar com essa hipótese e disseram que ele ia lançar um livro, como se manter no emprego em tempos de crise. Porque foi impressionante o que ele conseguiu e ainda consegue fazer com o Congresso Nacional e com a Presidência da República, para ficar num cargo que literalmente ele não merece. Coloco essa situação toda, professor, apenas para tentar entender o seguinte. Nós, mesmo no período de inflação astronômica, nos anos 80, tivemos uma participação maior da indústria na economia nacional. Eu gostaria que o senhor relatasse a participação percentual na economia nacional, no PIB, por parte da indústria, e como isso é hoje. Perfeito. E, afinal de contas, nós temos um parque industrial preparado para exportar, por exemplo, aproveitando já que nós estamos com o câmbio desvalorizado. Essa não seria uma saída para a crise? Perfeito. Bom, voltando um pouquinho no tempo, você comentou sobre as políticas e esse abandono gradual do tripé e essas questões econômicas que acabam impactando no setor industrial inevitavelmente. Se você pegar 2008, até um pouquinho antes, nós conseguimos atingir a meta de superávit primário três meses antes de acabar o ano. Então, o Brasil tinha uma meta muito maior da que tem hoje. Quer dizer, hoje nem meta temos. A meta já está negativa e está se admitindo sempre déficits cada vez maiores e assustadores, que afugenta o capital investidor de uma maneira brutal. Mas, quando a gente ainda tinha essa visão econômica e técnica, do ponto de vista de que não se pode gastar mais do que você arrecada, o Brasil vinha gradualmente criando reservas e dando essa sustentação que em 2008 foi extremamente importante. Então, você veja, em 2008 nós, com o dinheiro em caixa, mesmo com o superávit menor, a gente conseguiu incentivar o consumo, diminuir impostos para dar aquele aquecimento mínimo para o setor industrial, inclusive, setor automotivo, por exemplo. Você pega a conselho civil, setores que têm uma contribuição muito forte na geração do emprego, se beneficiaram muito, se você for ver, em 2008, a linha branca, geladeira, fogão, máquina de lavar. Então, todos esses setores industriais acabaram sendo beneficiados em 2008 por essa política um pouco mais solta, liberal, mas que ainda tinha esse perfil de arrecadação maior e uma certa austeridade fiscal. E, como você bem coloca, isso vai criando um peso na administração que tem que ser abandonado a partir do momento que a indústria pode, por si só, caminhar com as próprias pernas. Eu faço um parênteses bem grande, por exemplo, o setor automotivo. Ele é um setor que, qualquer ameaça de problema, eles realmente vão pedir, entre aspas, um imposto menor, uma forma maior de ganhar consumo. Então, ele é muito sensível a essas variações. Isso é muito criticado no setor econômico, porque a gente sabe que a lucratividade do setor automotivo não é das menores. Então, essa justificativa valeu muito bem para 2008. Você teve até alguns graus de investimento sendo mantidos em plena crise, onde Rússia caía 5% de PIB, Grécia, Portugal, nesses países nem se fala, né? E onde tinha taxas, acredito, da Espanha, se eu não estou enganado, a quase 20 e poucos por cento de desemprego. Então, você veja um sistema muito pior, uma crise muito pior do que nós estamos hoje, mundialmente dizendo, e hoje parece que o Brasil está tendo esse efeito retardado, para, vamos dizer assim, uma visão mais amadora até, né? Porque se você for ver bem o motivo pelo qual nós estamos em crise, também como você muito bem disse, é muito mais político, né? Nós temos um problema de má gestão, onde todo mundo, pelo que você mesmo acabou de mencionar, estão batendo cabeça no governo, não se fala a parte política, não conversam com a parte técnica, o ministro acaba sendo uma figura quase que decorativa, tendo que equilibrar pressões de todos os lados, e a gente, como economista, sem saber exatamente até que ponto isso vai chegar, porque se não houver um direcionamento para a economia rápido, o setor industrial ainda vai perder mais. Quanto ao percentual que você comentou, evidente, o Brasil tinha uma participação na exportação muito grande do setor industrial. O setor industrial, de passagem, é muito mais voltado para commodities. Se você pega a participação de exportações hoje, quase 70% é de exportação baseado em produtos básicos, das commodities, e só o restante aí, 40%, aproximadamente, do setor manufaturado, um pouquinho mais de tecnologia envolvida, né? E aí você pensa, poxa, o Brasil é forte na industrialização? Não é. Forte na parte de produção agrícola? É. Mas até que ponto isso está favorecendo o Brasil hoje, né? O dólar está alto. Então, para o exportador, é excelente. Ele vai conseguir ganhos maiores, simplesmente pela conversão monetária. O custo nosso ainda continua sendo nacional, mas o ganho em moeda estrangeira, isso dá um incentivo para a exportação. A questão que os economistas debatem hoje, é que mesmo com o dólar favorável, do jeito que a gente está, o mercado internacional ainda não é muito bem receptivo. A demanda teve uma queda muito forte em 2008, que ainda não se recuperou. Então, pegar uma carona hoje nas exportações, não é o ideal no setor industrial. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer, né? E se você pegar a parte industrial, que é muito pior ainda, né? Apesar do efeito de desindustrialização, o Brasil, o maior consumidor dele é da Argentina. 40% dos 40% que sobra das exportações brasileiras da parte industrial manufaturada é da Argentina, que está passando por uma situação também complicada. Então, você veja que nem em termos de demanda a gente pode confiar muito nesse crescimento de exportação, de representatividade do Brasil no mercado internacional industrial. Bem, então, temos uma participação que é pífia, um cenário interno que não é dos melhores. À medida que o programa caminha, a situação se torna mais preocupante. Agora, a gente ainda precisa focar em alguns aspectos. Eu só queria fazer uma comparação. Na década de 80, o setor industrial representava quanto da economia nacional do PIB? É bem mais, eu não sei dizer, percentual precisamente, mas muito significativamente do que é hoje. Mais de 30% aproximadamente? Dito que sim. E hoje representa? Hoje, veja bem, a gente no mercado externo está cada vez caindo mais, né? 20% seria um valor representativo, vamos dizer assim, baixo. Mas o Brasil também nunca teve perfil industrial forte em termos de exportação, pelo menos em termos de tecnologia. A gente foi basicamente agrícola. Com o processo de substituição de importações, que o Brasil adotou já lá no começo, né? Do começo do país mesmo, isso acabou nos pesando hoje em termos de competitividade internacional. Então, o Brasil é muito pouco representativo nas exportações. Isso no que se refere à indústria? Sem dúvida. O nosso produto é ruim? Produto brasileiro, alguns setores são bons. Se você pegar aí, setor aéreo mesmo, né? O Brasil é uma referência mundial em produção de aviões. Você pega os Boeings aí, líder mundial, 50% praticamente é da Embraer. Praticamente é um oligopólio internacional. Aí você pega a Embraer entrando em aviões executivos, conseguindo pegar uma fatia de mercado interessante. Mas é um setor específico onde se apostava muito em 2016. Já não se aposta mais porque a pesquisa em desenvolvimento, que está por trás dessa industrialização, praticamente não existe. O que se vê em pouco do governo e muito mais do setor privado, né? Então, você veja, esse é um problema sério. Vamos ver outro setor, que o Brasil é forte. Geração de energia. Vamos falar da Petrobras, então. São setores que hoje estão passando por uma situação que não se imaginava um ano atrás. A gente já tinha uma ideia dos erros, por exemplo, na compra lá da Pesadena, né? Passadena. Passadena, exatamente. Já se via alguns erros administrativos acontecendo em uma das maiores empresas que o Brasil tem, talvez a maior brasileira, né? E hoje perder a sétima posição do mercado para a 47ª já o ano passado, esse ano nem sei que posição está. Então, isso é muito triste. É um processo que o Brasil vem passando, sabe? Lamentável. Porque essas empresas, elas geram emprego, geram um monte de emprego indireto também, traz tecnologia. Muitas das tecnologias que nós temos hoje, algumas são oriundas, por exemplo, do setor aéreo mesmo, né? Desde, eu estava vendo esses dias, o que poderia ser aqueles passos que você tem no código de barra, alguns outros setores industriais tecnológicos vêm basicamente do setor aéreo. Agora, não estou retornando, recordando os outros. Mas são várias tecnologias derivadas de uma maior. Então, quer dizer, quando o país está voltado para a pesquisa e desenvolvimento, tem essa perspectiva industrial tecnológica forte, vários setores se beneficiam. A gente chama de externalidade positiva, né? Bem, isso também não vem acontecendo. Não. Não vem acontecendo e é uma tristeza, né? Porque essa desindustrialização e essa tecnologia baixa acaba deixando o país basicamente dependente do setor agrícola. Quando a gente precisa primeiro falar de economia de uma forma geral, não tem como escapar disso para depois falar da indústria, a perspectiva para esse ano é de uma retração superior a 3% no PIB. Sim. E para o ano que vem, na casa de 0,6, 0,7, embora alguns já falem em 1%, é isso? Isso. Já aumentou para 1 em pouco por cento, perspectiva. Depende. Se você pegar os economistas, geralmente é um pouco maior o caos. Quando você pega o CDE ou o próprio FMI, eles têm uma perspectiva um pouco mais otimista até. Pouca diferença de valores, mas um quadro mais otimista. Se você pegar algumas análises de começo do ano, então, elas estão igual você mesmo diz, favoráveis para o ano que vem, o que não vai acontecer. 3% e pouco de PIB negativo esse ano. E nós já estamos numa recessão técnica com 2 PIBs negativos em 2 trimestres seguidos. É muito difícil reverter. Então, essa tendência, principalmente a economia, ela demora um pouco mais para reagir. Se a gente está num processo negativo forte, para você ter um processo de alavancagem disso tudo, demora um pouco. Então, quanto mais forte é a recessão esse ano, mais difícil será em 2016 de ver uma luz aí no curto, no médio prazo. É porque quando começou 2015, todo mundo dizia, o ano é perdido. Isso em janeiro de 2015. 1% de PIB negativo previsto, só. Exatamente. E daí, os números se demonstraram muito piores em virtude de uma série de erros cometidos, não só pela presidência da república, aqui é preciso fazer um abre aspas, mas também pelo Congresso Nacional, que vendo a fraqueza da presidência da república, tentou abocanhar o maior número possível de cargos, numa negociação, enfim, que prejudicou todo o país. Isso é visível, só não é compreensível pela maior parte do público, porque é tramado num cenário que praticamente não tem impressão popular. O que é Brasília em feriado? Um deserto, com todo respeito à população de Brasília. Então, o que eu vejo, por exemplo, são números muito dramáticos. Comens do Brasil, que fabrica também caminhões, o presidente dessa empresa, num painel recente, em São Paulo, disse que o setor de caminhões especificamente teve uma redução em 2014 de 14% em comparação com 2013. E até o mês de setembro, se eu não me engano, em 2015, em relação a 2014, uma queda de 50%. Caminhão está ligado diretamente à infraestrutura. A operação Lava Jato, ela precisa continuar. A gente tem que passar o país a limpo. Se tiver que chegar no Lula, no filho do Lula, no neto do Lula, que chegue. Isso aí pouco me importa. O fundamental é que essa história seja passada a limpo. Mas o fato é que as empreiteiras, que também, do meu ponto de vista, os donos têm que ir para a cadeia, se fizeram tudo o que foi dito, acabaram engessando, paralisando os seus trabalhos. Isso também tem afetado a economia. O senhor acredita que o mercado internacional olha para o Brasil com desconfiança, nesse momento, mas, ao mesmo tempo, espera que a operação Lava Jato dê frutos? Se você pegar a visão internacional, que eu tenho visto recentemente, o mundo inteiro está, de certa forma, surpreso com a situação do Brasil. Não era para estar desse jeito agora. Muitos países estão se recuperando lentamente da crise e o Brasil não tinha essa perspectiva. Formando ali os BRICS, era um dos países onde se apostava muito, inclusive. Então você vê o problema dessa paralisação política que nós estamos passando. Como você colocou, é a questão do transporte. Nós temos greve, nós temos paralisações, nós temos insatisfações na questão da infraestrutura. Toda essa parte de energia mais cara, Petrobras dando problema, transporte, setores fundamentais na economia, mostrando sinais de, não só de fraqueza, mas de retrocesso substantivo. Então, isso tudo está levando ao país uma paralisação, que eu acredito muito mais do ponto de vista político do que do ponto de vista técnico. O que acontece é que o ponto de vista político está amarrando tudo, diria até mais, que a questão jurídica também está envolvida. Essa questão de você, todo mês, a toda hora, ter um escândalo novo na televisão, isso vai corroendo o setor industrial de uma maneira, a economia de uma maneira geral, de uma maneira que você não vê luz no curto prazo. Porque você sabe, a gente sabe disso, isso ainda vai se estender, e vai se estender para o ano que vem. Então, você fazer perspectivas negativas para o ano que vem não é nem um exercício de achismo, é uma questão técnica. Se isso continuasse acontecendo e os escândalos continuarem saindo a conta gotas, inclusive ano que vem, não existe possibilidade de um governo, sem a devida credibilidade, fazer um país do tamanho do Brasil sair do lugar. Por quê? Porque você tem que ter crença de que a gente está indo para o lugar correto. E hoje nós não temos nem caminho a ser apontado. Se você pegar o governo admitindo que ele vai ter um déficit, do jeito que ele vai ter o ano que vem, que inclusive antecipou as agências de risco, agências internacionais, a darem notas negativas e com prospecção de pior ainda, quer dizer, foi um erro, vamos dizer assim, básico, que acabou mostrando para que veio o governo e para onde ele vai. Então, o mercado internacional falou, opa, aí tem coisa errada, né? Se o país está admitindo para o ano que vem um déficit desse tamanho, um rombo desse tamanho, significa que ou ele não vai diminuir gasto de jeito nenhum, não vai continuar a máquina custosa do jeito que está, e a capacidade de financiar isso com imposto também não vai ser possível. Se você for ver, já até aos pouquinhos, a mídia está tentando pregar, tentando deixar normal na cabeça do consumidor uma volta da CPMF. Então você vê a gravidade com que a gente está, uma coisa que já tinha sido, na minha opinião, enterrada. Porque isso acaba não ajudando a economia de maneira alguma. E aí você vê a questão técnica e política lado a lado. Questão técnica e econômica, querendo que o Brasil gaste menos e arricade mais, porque isso aí vai perdurar, se a gente não sair dessa cilada. E a questão política de o governo tendo que, para isso acontecer, dar alguns passos no setor social, que representa votos, né, e que vai ser muito custoso nas eleições futuras para esse próprio governo. Então essa dicotomia, essa diferença está clara. Quem vai ganhar com isso é o que a gente tem que descobrir, né, quem vai ganhar essa queda de braço. O governo não vejo sair, né, ele não tem como sair dessa situação por um corte dramático, que vai causar talvez uma ruptura maior com a base de sustentação política que ele tem. E a manifestação pública esperando uma hora para reagir. É isso que eu vejo. Talvez, quando chegar mais próximo do fim do poço, talvez haja incentivo para a população se manifestar. Porque eu acredito que já deveria ter acontecido. Bem, independente do que aconteça, de uma fica, de uma sai, a situação é ruim. Péssima. Péssima mesmo. Porque você tem que arrumar tudo. Você tem que arrumar o ponto de vista fiscal, que agora ficou fácil admitir que tem problema. Antes nem se admitia. Você via aquela maquiagem, né, que juridicamente foi desmascarada, que agora o governo não tem mais essa possibilidade. Então não tem mais aquele subterfúgio de criar uma situação, vamos dizer assim, de fantasia mesmo, que a gente vivia e que dava uma certa expectativa de consumo, um acerto alento para a economia que vivia sem saber exatamente o que estava acontecendo. E o ponto de vista técnico, que eu acredito que seja mais complicado aí, é você resolver o problema de inflação, você resolver o problema de superávit, crescimento negativo, PIB, né, você ter um juros absurdo para segurar uma inflação que não tem fim, né, uma reserva que se você for mexer para tentar regular um dólar, que já está batendo as quatro tranquilamente, como se fosse natural. Então, economicamente, é insustentável no curto prazo, inclusive. Só em relação ao dólar. O dólar, ele literalmente está supervalorizado. A cotação adequada da moeda seria na casa de R$ 3,00? Veja bem, a previsão dentro desse caos, vamos dizer assim, era R$ 4,00 até o final do ano. R$ 4,00 até o final do ano. R$ 3,90 e pouco no começo do ano a previsão e agora subiu para R$ 4,00 a previsão até o final do ano. A inflação, sim, deu uma pequena melhora, em torno de 10% no final do ano, até o final do ano, caindo para R$ 9,60 e pouco, também não é muita diferença. O dólar, com certeza, ele está, digo assim, fora do que se esperava, lógico, na troca, mas, tecnicamente, ele tem chance de cair um pouco mais, se melhorar o quadro econômico no curto prazo. Por que isso? Porque você parte numa situação de crise para uma moeda forte. Então, quanto pior, mais o dólar valoriza. Porque a maior é a procura. Procura, você parte para uma moeda forte. Claro que tem outros motivos também, especulador, tem uma série de coisas. Para o ponto de vista industrial, a exportação melhora, mas você tem um problema de aumento de custo de insumo. Então, a coisa é relativa, depende de que setor você está falando. Se é um setor mais intensivo em insumos importados, está gradativamente perdendo espaço. Se você tem um setor que ele é basicamente com custo nacional e venda internacional, está se beneficiando. Então, tem que analisar caso a caso. Não tem mercado externo, então não vejo que seja por aí. O dólar alto para nós só está tendo efeito, na minha opinião, mais negativo do que positivo. Você tem, ou piora na demanda, a gente que trabalha com índices de inflação, cesta básica, por exemplo, você tem indexação de vários produtos com derivados de produto externo. Você tem uma desindustrialização de competitividade, porque a empresa que depende de importação para exportar, ela está perdendo o mercado externo, porque ela está ficando menos competitiva. Ou mesmo o parque industrial. Se você quiser hoje importar tecnologia para ficar mais competitivo amanhã, você não consegue. Ficou inviável com o dólar do jeito que está. Professor, muito obrigado por enquanto. A gente vai destrinchar alguns tópicos que o senhor mencionou agora no bloco seguinte. Voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o terceiro bloco. O tema de hoje, as perspectivas da economia industrial brasileira em 2016. Comigo no estúdio, o professor e economista Alexandre Lages, com mestrado justamente em economia industrial. Pois bem, professor, a gente falava de alguns aspectos relacionados à indústria para 2016, com base num quadro atual. Eu quero fazer uma pergunta bem pontual. O nosso parque industrial está defasado em tecnologia? Ou seja, as máquinas que produzem máquinas, entre aspas. A tecnologia que nós utilizamos no meio empresarial, ela é obsoleta? Você tem, de novo, que fazer aquela separação em qual área exatamente você está se referindo. De uma maneira geral, o Brasil realmente não é um país que se dê para dar destaque na parte tecnológica. A gente chama de um país imitativo e dependente. Ele imita a tecnologia externa e acaba dependendo dessa tecnologia, inclusive para manutenção de máquinas. De repente, você compra uma máquina grande, com tecnologia de ponta, mas você fica, entre aspas, escravos da fábrica que construiu isso no mercado externo, para manutenção, que acaba encarecendo o custo dessa produção nacional. Você pega, vou dar um exemplo de alguns setores, por exemplo, o próprio setor de papel e celulose. Ele é um exemplo claro disso. A tecnologia imitativa é independente. Ela imita o que se tem fora e depende dessa tecnologia, em termos de manutenção, para poder competir, vamos dizer assim. O setor agrícola, boa parte dele tem condição de se industrializar. Sempre está trabalhando com material de ponta, acredito eu. Não aqueles mais intensivos mão de obras. Pega o setor de madeira, por exemplo, que é intensivo mão de obra. Isso não tem muito o que fazer. Então, você fica dependente muito da mão de obra brasileira, o custo dessa mão de obra, e não tem muito para onde fugir. Então, é um custo quase que básico. Aí, vem aquelas questões que a gente falou, de energia. O Brasil é forte na questão de energia, até enriquecimento de urânio, a questão da aero com a Embraer. Então, nós temos alguns setores, até urnas eleitorais. Então, o Brasil tem alguns pontos interessantes em termos de competitividade. O que está acontecendo é esse processo de desindustrialização. Um setor ou outro, até vamos dizer assim, um setor farmacêutico, que está se industrializando um pouco mais, ele depende muito mais do investimento privado do que do investimento público. Se você pegar os níveis internacionais de investimento e contribuição do governo, para que o país cresça tecnologicamente, o Brasil é... Se você criar um gráfico entre Estados Unidos, Japão, Europa, e colocar o Brasil junto, o Brasil não se dá ao luxo de pintar o gráfico de tão insignificante que é o investimento em pesquisa do ponto de vista governamental. Pesquisa e desenvolvimento. Exatamente. O que poderia ser feito nas universidades públicas como um todo. Exatamente. E a gente vê o processo contrário. Se você pegar esse último ano, existe uma falta de investimento dos governos, de uma maneira geral, inclusive na educação, para que existam mais pesquisadores, mais tecnologia mesmo sendo desenvolvida no país, e a gente sabe que cabeça e potencial para isso a gente tem. Só falta realmente recursos para que isso seja colocado mais firme. E poderia, para muitos pensadores econômicos, poderia ser uma saída brasileira para uma crise, uma competitividade internacional, uma dependência estrangeira de tecnologia. Isso seria, de fato, uma saída muito boa para o Brasil e que, infelizmente, nunca tivemos. Talvez até por relações que são lá um tanto desonestas com esses políticos e essas empresas. Essas empresas que fornecem tecnologia para o Brasil. Mas essa é só uma suspeita com base em tudo que se levanta na Lava Jato. O que eu entendi da sua pergunta é que, sim, o nosso Parque Fabril se encontra, no mínimo, no mínimo, defasado, não vou dizer sucateado, em relação à tecnologia própria nem se fala, em relação ao resto do mundo também. Me disseram algum tempo atrás que o Parque Fabril da Argentina é bem pior. Muito. Então, não dá para fazer uma comparação com a Argentina. Na América do Sul parece que nós temos uma posição um pouco melhor em relação aos demais países, mas em relação ao mundo como um todo, estamos atrasados. Em relação ao registro de patentes, por exemplo, eu sei que na Organização Mundial de Registro de Patentes, a nossa participação também é pífia. Acho que é inferior a 2% ou 1%. Então, não chega nem perto de algumas indústrias isoladas. Não falo nem de países, mas eu falo de indústrias isoladas dentro da Organização Mundial, que superam o Brasil muito. Indústrias da China, por exemplo. E esse investimento em pesquisa e desenvolvimento poderia realmente ser uma saída, inclusive, para a valorização da mão de obra. Mão de obra com valor agregado. Ou seja, aumento de renda, não só criação de empregos. O que movimenta o comércio e, por consequência, a indústria também. A indústria é um indutor de crescimento, professor? Sem dúvida. Um forte indutor. Já chegamos nessa questão da indução mesmo, mas veja bem. Você falou aí de alguns setores. O setor automotivo, por exemplo. Nós temos carros da terceira geração sendo vendidos aqui no Brasil, como se fosse de primeira geração. Então, você vê a questão tecnológica num setor específico, que muito se imagina de ponta, com o custo que nós temos. Isso comparado à América Latina mesmo. Nós temos carros vendidos na própria América Latina com um terço do valor do que é vendido aqui no Brasil. Lógico, você tem uma série de motivos para isso. Mas, com certeza, técnico não é. Você tem outros problemas, impostos, questão realmente do lucro do setor automotivo. Aí você pega alguns setores mais intensivos em mão de obra. A China, como você bem coloca, acaba com o Brasil. O Brasil era referência no setor de calçados mundiais. Acabou perdendo a referência para a China. Vestuário é outro setor que sofreu muito com essa competição, justamente pela mão de obra. Porque a gente, sendo intensivo mais em mão de obra, acaba, se comparado com a China, não tendo como competir. A mão de obra na China ainda é quase escrava. A situação não é boa. É que a China, por ser um país muito grande, muito populoso, você vai encontrar vários tipos de perfis, vamos dizer assim, populacionais. Você ainda tem forte a agricultura. Você tem ainda forte, uma reserva muito grande de mão de obra praticamente escrava. E você também tem uma parte da economia crescendo muito forte, que são os novos ricos, que estão criando demanda interna para a própria China se restabelecer independente do mercado internacional. Isso acaba explicando um pouquinho esse crescimento de 7%, que é alto, e que para a China já é uma desaceleração brutal, vamos dizer assim. Então o próprio governo chinês, ele cria, e aí sim, por parte do governo, demandas internas com produção estatais. Vamos supor, vamos construir 50 metrôs. O governo investe pesado nisso. Armamento bélico investe pesado nisso. Isso acaba trazendo tecnologia, acaba gerando mão de obra e acaba gerando efeito multiplicador de consumo interno na China, por ser grande, tendo um impacto muito maior ainda na geração econômica e de renda. E como você bem colocou, a parte industrial alavancando, impulsionando o crescimento econômico. Isso a gente falando só da China, calçados e tecidos, etc. Agora, quando você vê Brasil de uma maneira geral, o Brasil poderia estar se aproveitando dessa parte industrial, mas isso não se vê no curto prazo. Existe a perspectiva de setores inteiros quebrarem em 2016, ou pelo menos muitas empresas quebrarem em 2016, sem condições de arcar com seus custos diários, com a folha de pagamento, por exemplo? A gente já vê isso esse ano. Não digo setores inteiros, mas empresas grandes, a gente vê o tempo todo tendo problema, tendo que cortar pessoal. Não digo chegar a quebrar. Pode ser que o ano que vem ainda tenhamos surpresas piores. Mas se esse quadro se perdurar ou continuar, essa tendência continuar, com a taxa de desemprego que nós temos, é um sistema viciado que prejudica o tempo todo. Porque quanto mais gente sendo desempregado, menos consumo nós vamos ter o ano que vem. Como o mercado externo não é favorável, mais empresas vai ter que cortar custo. Cortar o quê? Com o aumento tributário que nós estamos tendo, com o aumento disso, com o aumento daquilo, com a infraestrutura sucateada, com a impossibilidade de importação de tecnologia. Onde que vai pesar? No empregado. No empregado que é a mão, vamos dizer assim, o custo que você pode, entre aspas, deixar de ter fazendo uma pessoa produzir mais, pra tentar segurar as contas. Tanto é que a previsão, pro ano que vem, do setor industrial, não é intensiva em geração de emprego. É uma briga entre leis trabalhistas pra que se dê uma... Tire um pouco esse peso em cima da empresa, né? Do ponto de vista de impostos mesmo, da carga, de encargos, né? E você também tem que pressionar, as empresas sabem disso, a aumentar a produtividade. Ou seja, você vai ter que produzir mais com menos pessoas e dentro de um quadro recessivo, com menos infraestrutura e tecnologia. Não sei se você me entende bem a que ponto nós chegamos. Essa é a única previsão que se tem pro ano que vem, pra que dê uma certa competitividade pro setor industrial, de uma maneira geral. Nós temos um gargalo econômico no Brasil, ou seja, uma dificuldade administrativa grande, que é a questão da qualificação da mão de obra. A nossa mão de obra, ela é ruim em primeiro lugar no que se refere à educação básica. Então, o trabalhador brasileiro tem uma dificuldade muito grande de abstração, ou seja, de imaginar. Quem não tem condições de imaginar, não consegue entender, por exemplo, o manual de instruções. E toda a complexidade, imaginar a máquina funcionando, o seu grau de complexidade, como e que papéis ele precisa fazer naquele cotidiano específico. Aí tem a questão técnica, ou seja, os aspectos técnicos de cada profissão que precisam de treinamento, obviamente, pra cada empresa específica. Existe o treinamento geral. Na minha profissão, por exemplo, como jornalista, eu tenho o curso de jornalismo, que me fornece ferramentas que são genéricas, mas daí cada empresa tem seu método de trabalho e eu preciso me adaptar a esse método. Porém, o processo de adaptação é muito mais rápido em países onde a educação recebe um investimento maciço, e onde o planejamento também é executado com antecedência. Isso significa que não existe um refazer, salvo raras exceções, como aconteceu agora com a Volkswagen. Mas, normalmente, eles fazem bem de primeira. Então, isso é produtividade alta, ou seja, produzir bem da primeira vez um volume que seja aceitável e indicado pela indústria. O trabalhador brasileiro, literalmente, tem esse nível na indústria ou não? Você veja, para a indústria é custoso, porque como a gente não tem esse perfil de educação sistemático no Brasil, o custo acaba caindo na empresa. Então, a curva de aprendizado de um trabalhador é muito morosa. Então, para você conseguir deixar esse empregador eficiente, eficaz, você tem que investir muito. Por isso a dificuldade hoje de você acabar desempregando, porque você está desempregando uma mão de obra que você investiu no passado. Para a empresa isso não é, não tem lógica. Mas é o que se faz para reduzir custo, para se manter no mercado competitivo. O Brasil nunca foi referência em termos de mão de obra técnica. Nunca. Tanto é que as empresas que vêm para cá, as grandes empresas, elas já trazem o staff principal dela de fora. Os principais níveis de emprego, de gerenciamento e de planejamento dentro de uma empresa são de, já vem ou de fora mesmo, das matrizes, ou de um grupo seleto de alguns pontos, como o de São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem talvez um perfil um pouco mais arrojado em termos de qualificação. É o que se tem, vamos dizer assim, mais claro no país. Aí o que acontece? A empresa que vem para cá, ela vem mais intensiva em bens básicos, ou o próprio clima, por exemplo. Você vai atrair empresas para cá que se beneficiam de clima. A percelose, por exemplo. Vem para cá sabendo que a produção nossa de madeira tem um ciclo de vida comparado a países nórdicos muito menor. Então toda vantagem competitiva que ela tem, ela se baseia nessa parte, porque ela sabe que a mão de obra não vai ser. Então esse é um, vamos dizer assim, uma marca triste que o Brasil tem e que continua tendo. E que quando você vai comparar mão de obras menores e mais baratas de outros países, fica difícil de competir. Com a China, Vietnã, por exemplo. Onde você tem uma mão de obra muito mais barata, de chão de fábrica, onde você não precisa ter um perfil técnico ou uma curva de aprendizagem muito elevada. Então eu acredito que esse seja um problema sério para as empresas que precisam de tecnologia ou de especialização na mão de obra. A perspectiva para 2016 é que empresas que planejavam fazer investimentos literalmente tirem o pé do acelerador. Algumas já fizeram. Por exemplo, a DAF montou a sua indústria em Ponta Grossa. A BMW montou a sua indústria em Santa Catarina. Mas vamos ficar em Ponta Grossa. Os investimentos industriais anunciados para Ponta Grossa devem ser suspensos ou devem ser mantidos, já que essas empresas normalmente têm planos de médio e longo prazo. Pela informação que eu tenho, eles estão revivendo os planejamentos, reduzindo a 50% do que foi previsto. Tem ainda um investimento, uma em outra empresa, até nem vou citar nomes, mas assim, vamos pôr, tinha um planejamento de aumento de 80% em determinado setor investimento. Reduziu para 30%, 40%. Então ela está tendo uma redução porque ela está tendo que readaptar esse novo quadro. E a maioria do empresário está assim hoje. Eu não vou arriscar investir, trazer mais custo para a minha empresa, se eu não tenho, pelo menos no médio prazo, uma visão de mercado que sustente esse investimento. Então o país hoje está paralisado. Eu diria que um termo mais tranquilo seria paralisado. O setor industrial está hoje atento a tudo o que está acontecendo, mas, de certa forma, pasmo de ver a inoperância que o Estado que o Brasil ficou, então, pouco tempo. Pouco tempo mesmo. Um país do nosso tamanho, com as coisas que estão acontecendo política e juridicamente, não tem como o setor industrial fazer planejamento. E eles fazem planejamento, geralmente para médio e longo prazo, e são custosos. Isso aí está sendo revisto e muitos estão paralisados por isso. Isso deve afetar Ponta Grossa também. Com certeza. Afetar não só Ponta Grossa, porque você tem toda uma cadeia que depende. Se você afeta aqui em Ponta Grossa, vai afetar cidades menores da região, vai afetar distribuidores de outro lado do país, quer dizer, está tudo interligado. Um problema aqui é um problema lá, e um problema lá também é um problema aqui. Isso acaba afetando realmente. Qual é a perspectiva percentual para o ano de 2016? Esse ano, acho que nós tivemos um empolhimento no setor industrial na casa de 7%. Eu não tenho certeza desse número. É, parece que isso, 7%, eu não estou bem... Entre 7% e 8%. Porque a gente já vinha caindo 3%, 4%, sabe? Oscilando nisso. Como esse ano realmente é um ano pior do que foram os anos anteriores, eu acredito que nós estaríamos quase chegando a 10% mesmo. E no ano que vem, deve ter um novo encolhimento? Acredito que um novo encolhimento, não está ainda claro isso, mas não chegando a tanto quanto foi esse ano. Pelo menos é uma perspectiva um pouco mais otimista. Mas mesmo assim, uma queda é uma queda, significa desindustrialização, mesmo que seja um percentual menor, que vai gerar impacto, que demore 3, 4 anos para, de repente, até zerar. Então, eu vejo que se a gente não se recuperar logo e não tiver uma visão aí um pouco mais otimista no começo do ano que vem, nós vamos pagar muito caro por esse processo de desindustrialização, que vai impactar na vida das pessoas, e já está impactando, que é na tua capacidade de gestão da tua família, no teu emprego, na tua sobrevivência. Professor, muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, as perspectivas para a economia industrial brasileira em 2016. Comigo no estúdio, o professor e economista Alexandre Lages, que é, diga-se de passagem, mestre em economia industrial. Professor, eu quero, antes de mais nada, agradecer a sua presença hoje aqui. O quarto bloco é um bloco de considerações finais. E eu gostaria que o senhor, literalmente, desse orientações para a população. Na Universidade Estadual de Ponta Grossa, o senhor trabalha acompanhando os preços, literalmente, da cesta básica. E é um trabalho que é feito já há muitos anos de forma muito competente. E acompanha também, como intelectual, a economia industrial brasileira e o desenvolvimento dela nessas últimas décadas. O que eu gostaria de saber do senhor é, que recomendação o senhor dá aos chefes de família e aos empresários? Bom, falando um pouco para a família, que eu acho que é importante, nós estamos numa situação hoje no Brasil muito delicada. Talvez não lembre de algo tão próximo disso num tempo aí curto também. A gente há muito tempo atrás passou talvez por crises até maiores, mas que não afetou tanto essa geração. O que a gente está vendo hoje é uma paralisação completa da economia. Numa situação dessa, você tem que estar muito ciente dos passos que você vai dar amanhã. Porque, com certeza, ele vai impactar muito para o ano que vem e a gente sabe que esse ano que vem as perspectivas também não são muito boas. Para você ter uma ideia do grau de pessimismo que os economistas estão, no começo do ano eu já tinha feito algumas previsões para esse ano. Todas as previsões que a gente fez no começo do ano para esse ano foram... A economia se apresentou pior do que a gente imaginava. Não é bom estar falando isso, mas é importante estar chamando a atenção, porque nós estamos indo para uma época também interessante, que é a época de Natal, de gastos, e que acabam tendo um impacto na vida das pessoas no curto prazo, para o ano que vem, que começa justamente com o pagamento de impostos, etc. Então, as pessoas precavidas hoje, elas estão já sabendo que não podem confiar muito no que vai acontecer o ano que vem. Quando se diz inflação, como você bem colocou, a gente trabalha com índice de inflação aqui de Ponta Grossa, da cesta básica. Ano que vem vai fazer 20 anos de divulgação desse índice. E o que a gente vem acompanhando é o aumento sistemático da inflação. Esse aumento sistemático da inflação, por mais que tenha uma queda em um mês ou outro, isso está representando uma perda de capacidade de compra das pessoas. Isso está fazendo com que hoje você chegue no final do mês, tenha que planejar melhor a sua compra, o que você comprava mais no mês passado, hoje você já não consegue, não libera renda para você comprar outras coisas também. Então, a pessoa que está se endividando hoje tem que tomar muito cuidado, porque com uma perspectiva futura negativa do jeito que a gente tem, a tendência de juros alto, a tendência de dólar alto, a tendência de um custo com impostos altos, vai realmente impactar nessa qualidade de vida. Então, não é hora hoje de posicionamentos mais agressivos. Isso a gente já está sentindo no setor imobiliário e já está sentindo no setor automotivo. As pessoas estão mais conscientes de até que ponto ela pode dar esse passo. Do ponto de vista industrial, o empresário já percebeu isso no ano de hoje, que ele está sozinho nesse mar de competição e com todos esses custos que estão, tanto de dólar quanto de impostos, e mesmo a competitividade do jeito que está, o empresário sabe que o planejamento que ele fez não vale mais e ele está tendo que rever esse posicionamento em mercado externo, tentando acreditar no mínimo de otimismo para o ano que vem. Alguns setores vão continuar ganhando, você vê até o setor varejista, que é um setor forte, teve um recuo esse ano. Então, não é ano para investimento, infelizmente, também no setor industrial. Professor, novamente obrigado pela sua participação no programa Opinião de hoje e muito obrigado a você que estava nos assistindo até agora. O programa Opinião retorna na semana que vem. Opinião retorna na semana que vem.